E aí galera, eu sou o Fiel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar aquela voz que avisa que a chamada está sendo gravada. Vamos lá então galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar aqui o aplicativo de chamadas, vão segurar nele por alguns segundos, informação do app, vai limpar todos os dados aqui, limpar todos os dados. Limpou os dados, vocês vão baixar o aplicativo que eu deixarei na descrição, chamado TTS Legs. Após baixar o aplicativo, nós vamos aqui em configurações e aqui vamos pesquisar por saída. Vamos acessar essa opção aqui, saída de texto para voz e vamos até a opção mecanismo preferencial. Vamos selecionar o TTS Legs, ok. E agora é só fazer o teste galera, vou ativar o alto-falante e vou clicar gravar, iniciar a gravação. Ó, tá vendo? Não tem mais a voz dizendo que a chamada está sendo gravada. Vamos lá, aqui tá o histórico, ó, vou dar um play pra vocês verem. Beleza? Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo, deixa um joinha aí que vai ajudar pra caramba a divulgar o vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Quando ao ver o vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri